Jô Jô Todi usou as redes sociais nesta quarta-feira para comentar a vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos. A eleição mostrou que o povo americano quer alguém que passe segurança à sociedade em geral. A liberdade de expressão que hoje passa por uma censura, perseguição de forma deliberada, estava imperando, principalmente aqui no Brasil. A falta de informação e a forma como as pessoas estão retratando as outras que querem de alguma maneira se posicionar é de um jeito perverso. E quem domina isso tudo aí é o poder, tudo tem fundo político, mas é uma geração que acha que a vida é brincadeira. Uma geração que não me representa, uma geração que não trabalha, que não estuda, que ainda vive a síndrome de Peter Pan. E a eterna criança que não cresce, sabe o que vai acontecer? Vocês só vão acordar para a vida o dia que der uma M. Canal Mundo Online. Se você não é inscrito ainda, aproveite agora mesmo e se inscreva. Ative o sininho e receba notícias atualizadas todos os dias na tela do seu celular, do seu computador. Mundo Online. O mundo todo fica online aqui. Aqui tem jornalismo com credibilidade. Mundo Online.